Você falou que tem umas montadoras que começaram a criar uns carros elétricos. Me deu a impressão, quando eles lançaram os primeiros carros elétricos, que era muito mais por imagem, para não dar certo, do que de fato para vender. Vou dar o exemplo do tal do Prius. Prius. Mano, era caro pra caralho. Tipo, ele saiu, a primeira versão dele era 180 pau, 160 pau, um carro normal. Então, mas assim, pense o seguinte, o primeiro de alguma coisa é muito caro. Então, assim, hoje... Mas não dava a impressão que era só, tipo, vou botar o pé para dizer que eu estou aqui, mas tipo, se vira aí, se quiser, isso aqui. Tinha um quê disso, obviamente, entendeu? Ele queria mostrar que talvez aquilo não prestasse, porque um Prius, ele é um acabamento de gol. É horroroso. É horroroso. Carro feio, velho. Exatamente, mas o que acontece? Eles precisavam entrar nesse mercado de alguma forma, porque ele precisava, primeiro, as grandes marcas, elas precisam viver de um branding que eles não cometem, que eles não fazem tanto, né? Todo, se você for numa Chevrolet, numa Honda, numa Ford, não importa qual marca, qualquer uma delas. Se você for em qualquer uma, eles vão ter um dos pilares dele lá, sustentabilidade. Aí, o que ele faz? Mano, faz um carro bosta aí, elétrico, para dizer que é sustentável. Acabou, essa é a resposta. Você pega aquele I3, né? Eu quase aluguei esse carro outro dia, o I3. Cara, esse carro faz 150 quilômetros, 160 quilômetros de autonomia, velho. Do tipo assim, fodeu, mano. Se você for fazer um rolê no final de semana ali com ele, que você vai, ah, tem que ir para um trajeto, para outro, para outro, mano, você já vai ficar sem energia, entendeu? O carro custa uma fortuna, ele utiliza um pneu que só vai nele. O I3 é um pneu específico, que só vai nele. Você não acha para comprar em qualquer lugar, entendeu? Então, do tipo assim, é o que você falou, é um bagulho para não funcionar, entendeu? Mas, ah, fizemos um carro sustentável aqui, pega nosso I3 aqui, que olha, as emissões, o pneu dele vai rodar assim, vai rodar assado. Mas é mentira, entendeu? Do tipo, não é, velho. Pelo contrário, dá um trampo da porra, porque o pneu dele só usa nele, certo? Aí você faz um outro cara ter um outro estoque de pneu, a parte, só para poder atender o dono do I3, entendeu? Então, ainda, mas assim, hoje eu vejo que eles estão trabalhando realmente para ter carro elétrico, né? A Jack está trazendo carro agora, parece para o Brasil elétrico, não é barato, porque ainda... A gente está no início desse tecnologia, né? É, o que acontece, qual que é o problema desses, por exemplo, uma Jack, é que eles ainda não têm o processo de fabricação da Tesla, entendeu? Que, meu, monta essa porra desse Lego aqui, empurra para lá e já era, entendeu? Eles ainda não, eles pegam aquele carro que ele venderia, né, praticamente... E ajusta. E ajusta para ser um carro elétrico. Esse já é sempre... Esse já é um carro elétrico, ele não tem versão dele a gasolina, né? Agora, outras montadoras, tem o Fusion Hybrid, tem os Audis Hybrid, tem não sei o que, que é combustão e bateria junto, né? Isso aí não vai funcionar, né? Isso não é só um período de transição que eles querem ter, mas não funciona, né? Você sabe que esses carros acabam não dando problema. Não faz nenhum bom, nem outro bom. Exatamente. Faz nenhum direito, nem outro direito. O motor não é espetacular, é a combustão e o elétrico também não, entendeu? É o ganso, né? Nem nada direito, nem voa direito. Exemplo, Corolla Hybrid. Meu, o Corolla, a combustão, ele anda mais do que o Corolla Hybrid. E não faz sentido, porque o motor elétrico, ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão, né? Tanto que você vê os caras de trás, já estão baixando dois segundos no zero a cem, caracas. Caralho! Os caras estão baixando dois segundos num carro que custa uma fração de uma Ferrari, de uma Lamborghini, de um Porsche. É um carro que, teoricamente, é um carro passeio, né? Exato. É um carro... Mas que te entrega... Pessoa física, não é um carro esportivo. Exatamente. Os caras estão baixando o tempo pra caramba. Então, do tipo assim, aí você pega o Corolla, ele é mais lento. Ele é um motor 1.8, em vez de ser o 2.0, que já tem na outra versão, ele passa a ser um motor 1.8 com um elétrico auxiliano. Os números dele são horrorosos. De zero a 100 é muito ruim. É bem pior do que o versão a combustão. Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tanto que é do tipo assim, quem compra? Talvez aquela pessoa aqui que quer falar assim, que eu sou cool aqui, tem um carro que agride menos a natureza. É paliativo, né? É paliativo falsedio. É pronto, né?